Fala aí pessoal, tá compartilhando com vocês aí mais um pouco da obra aqui no condomínio Viverde 1 em São Pedro da Aldeia, estamos aí na fase da alvenaria, aqui a gente optamos por levantar só os pilares embaixo, bater a laje e para conseguir adiantar a alvenaria em cima, porque se a gente fosse tentar fazer toda a alvenaria debaixo, a gente ia gastar um pouquinho mais de tempo e poderia atrasar a obra, então a gente optamos por bater a laje e depois começar a alvenaria. Aqui, como eu já disse no vídeo anterior, a gente está usando aqui um tijolo de 14, ele é o 14 por 29 por 19 de altura, o motivo desse tijolo é simples, porque aqui os nossos pilares todos tem 14, então a gente teria que engrossar muito na massa, então optamos por usar ele que já ajudaria muito no reforço dos pilares, foi uma ideia que tivemos, botamos em prática e resolveu, graças a Deus deu certo e que na realidade é o certo, o certo é estar sempre usando esse tijolo que dentro da norma da construção civil é o tijolo que se pede para usar, mas infelizmente não conseguimos ainda alcançar esse patamar de todas as obras ser feitas com esse tijolo de 14. mas as que eu consegui fazer eu dou preferência porque eu vou estar dentro da norma da construção civil e com isso cada vez mais passando um trabalho de qualidade. tá mostrando aí um pouco da obra né, pra vocês terem ideia, aqui em cima aqui são, na realidade aqui são três suítes né, três suítes e o escorredor que vai ter aqui. aqui vai ser um tipo mezanino né, que na realidade aqui é o pé direito duplo, não teve laje aqui né, só vai ter laje em cima, aonde vai entrar uns vidros nessa frente aqui e ali ó, nesse corredor aqui vai ter um corrimão né, de blindex, vai ter um guarda corpo na realidade de blindex aqui ó, aí tem um guarda corpo aqui, todo de blindex, que vai ficar muito bonito né, pra sala ali. lá naquele canto onde tá o andame vai ser a escada, eu já tô correndo atrás de alguém pra fazer, porque o rapaz que costuma fazer pra mim, ele tá agarrado lá na obra da academia em Anaruama, eu tô buscando alguém daqui de São Pedro mesmo, porque aí agiliza mais o meu trabalho aqui. Essa aqui é a suíte principal, aqui é o closet, closet e aqui é o banheiro da suíte né, aqui vai ter uma hidromassagem também, esse banheirinho vai ter uma hidromassagem, e aqui a vista aí ó, lá da lagoa, uma vista privilegiada né. É isso aí pessoal, mais uma vez eu peço a vocês aí que se inscreve no meu canal, dá um like, compartilha os meus vídeos, continue aí ajudando o canal a crescer cada dia mais, e eu vou tá nessa aí sempre postando um vídeo pra vocês aí, mostrando as obras, e sempre que possível tá passando aí uma dica de obra. Fique com Deus!